Oi gente, tudo bem? Olha nós aqui de novo, o mês já se passou, como está voando, eu só digo isso. E me impressiona, Deveras, gostaram do Deveras? Acabei de lembrar que eu li no livro. Quando a gente faz aniversário em julho, os pais de vocês, até não me imaginam, uns meses atrás, né? Nossa, hoje a gente vai ficar o vídeo todo falando o nome, mas eu te aconselho a ficar até o final, porque no final tem uma surpresinha, mas é só no final. Porque se eu falar agora, você segue, desliga o vídeo e não assiste mais. Olha como a sua história. Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava planejando fazer uma festa de inverno. Presta atenção nas bonecas de bota, capote, mó frio e hoje nem está frio. Não falo nada para esse tempo, ele está jogando contra mim. Bom, vamos começar a falar logo de noite, porque senão não vai dar tempo, porque são quase 100 pessoas fazendo aniversário esse mês, em julho. Vamos lá? Vamos ver, gente. Não, gente, você falou, peraí, nessa aqui para trás, foca, foca em mim, dá uma vantagem na câmera, pode ir? Então, vamos lá. Começando com Cheryl Vinhas, não estou falando pela data de aniversário, tá gente, porque está tudo misturado. Cheryl Vinhas, Gilmara de Oliveira, Elaine Lobato, Andréia Lica, Laura Ferreira, Lu Renger, Beloni Cacique, Cristina Arjimantro, Raquel Borges, Ana Carolina Mello, Cris Leite, Valéria Balestre, Regi de Andrade, Elaine Villanova, não é Eliane? Eu acho que é Eliane, mas é você, tá? Eliane Villanova. Josélia Torres, Ariadne Lamar, Francieli Azevedo, Marta Regina, Fernanda Ferreira, Soraya Correia, Rose Goretti, Lili Luz, Vera Paulucci, Luciane Mediotti, Daniela Cabral, Mary Killing, Manuza Correia, Ana Guedes, Monalisa Mello, Cristiane Carvalho, Renata Bento, Jéssica Maciel, Luciana Valente, Cátia de Lima, Denise Landel, Gabriela Pontes, Ângela Zidepski, falei certo, Ângela Zidepski, e a Gata falou que tá certo, quando eu mandar a palavra dela é porque tá certo. Cala a boca, agora que você já deu a sua palavra. Nilbo Fagundes Longo, Ogimar Costa, Maria Cristina Rosa, Bia Reino Biak, Bia, tá na hora de me de Tocantins, mas não pode de novo, a Ana do Gato se acha mais importante que eu. Cátia da Ferreira, Valéria Novasa, Adriana Prudenciana, Sônia Gomes, Elizabeth Alves, Bel Gamalho, Rita Paiva, Eternice Júlio César, Eunice Santos, Jaqueline Silva, Sara de Castro, Luziandra Cárria, tá difícil, Tocca, deixa eu te falar uma coisa pra tu, tá difícil, a concorrência. Bia RB, Fátio Zateira, Jussara Genque, Gen, 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 ah, não sei falar esse nome não, Jussara, porque você vai me dar uma ajuda lá. Cristiane Melo, Sandra Dias, Marcia Schmidt, Marcia, você tá sumida, eu adoro o seu blog, acessa, procura ela no Google, gente, madamexereca.com, ou.blogspot, eu não sei direito qual do seu, mas se você for no Google, você acha, é um blog tão custoso de ler, porque ela é tão engraçada, divertida, lê, procura, e você tá sumida, hein, Marcia, eu tô com saudades. Marcos Moura, Elizabeth Desotti, peraí que eu preciso tomar um pouquinho de água, porque eu quero sentar minha conequinha cheque, que eu venho ainda mais lenta, aí, né, não dá pra tomar um copo de requeijão, né, gente, aí eu dou minha caneca cheque, pra sentar só. Ah, deixa eu levantar o dedinho, né, assim, uma pobre, pobre, pra dedo, pobreza. É, Meiti, eu já falei Elizabeth Desotti, se não falei, eu falei de novo. Eliane, Elaine Itamar, Cátia Goulart, Ozenilda Morim, Camila Belisario, Andréa Salles, Maria Goretti, Aninha Santos, Fernanda Araújo, Annabeth Alves, pausa. Música, a minha gente é música de fundo, música romântica. Annabeth é minha best friend forever, da Virginia do Melo. Porque ela, assim, quando eu comecei a escrever o blog, ela foi uma das primeiras, e tá hoje, até hoje, comigo, com a gente, a gente tá junto, ela parou de escrever o blog, não sei porquê, mas não parou, mas mesmo assim, é a minha best friend, da Virginia também. Você tem que falar, né, da Virginia, porque senão depois ela fica lá falando o que eu não falei, mas é, nossa amiga, querida, uma pessoa que eu amo muito, nós amamos, você tem que falar não, nós amamos, Annabeth, eu desejo pra você, e pra todas, não é claro, mas Annabeth é aquela tipo de amiga, assim, que a gente sente uma noção, como fala, então, te desejo tudo de melhor, minha amiga, e ó, dá um jeito, você sabe do que, eu já não tô apontando mais, senão eu vou ter que ir pra ir, se eu for pra ir, aí já é, tá? Não vou dar nada, eu já vou logo ameaçando, se eu for aí, já é. Bem, Annabeth, amo você, de coração. É... Eu até mencionei. Traz maquiagem? Vem aqui, dá um reto aqui. Maria Ovilha Ilha, Renata Melo, Flávio Costa, Roseli Aquela, acho que é Aquela, Ana Regina Pelegrino, Ana Lídia, Ana Maria Coelho, Thaís Rocha, Renata, o Renata tá assim, re-nata, não é Renata só, tá? É re-nata. Eliana Baide, Vani Paulino, Suzy Karen, Marisa Guimarães, Shirley Magnani, Aline Costa, Júnia Lariz, Ana Beatriz, Alexandra Marcos. Falei todos, e nem perdi muito fôlego. Tá ficando bom nisso, hein? Aí chegar, na hora eu não falo não, todo mundo, que é lindo, gente. E, eu vou falar uma coisa, duas coisas. Esse cestinho aqui, que eu pus esses biscoitos, eu ganhei da Marion, a gente ganhou da Marion. ela falou assim, coloca, é pra você colocar no carro fofinho. Mas, gente, eu não tenho coragem de colocar no carro fofinho, eu uso aqui em casa, eu adoro, eu acho lindo, e aí eu uso em casa. Tudo bem que é botão, não combina, mas eu uso aqui em casa, não levei lá. Fiquei assim, com o coração apegado. E antes de cortar o bolo, presta atenção, que eu vou falar pra vocês. Tá vendo essa pepa aqui, toda trabalhada no inverno? Pois é. Você assistiu o vídeo até agora, não assistiu? Você leu, ouviu todos os nomezinhos. Então, eu vou dar um presente pra você, pra aqueles que leem, que ouvirem, que assistirem até agora. Eu vou sortear essa pepa, nos comentários do YouTube, pra quem deixar os comentários, com a senha. Botinha de bolinha. Você escreve nos comentários, só isso, botinha de bolinha. Você não é que fazia comentário, eu adorei o vídeo, eu adoro você, como você é linda, como você é maravilhosa. Não. Curte o vídeo, dá um likezinho, e escreve, botinha de bolinha. É a senha, você não precisa escrever mais nada, e fica na niúda, né? Porque se não, você assistiu até o final, aí depois você fala, tem que ter que fazer assim, escrever bolinha de bolinha. Aí vai entrar um monte de gente, que nem assistiu o vídeo. Então, se você assistiu, quer concorrer, né? A chance de levar essa pepa pra cá, é só escrever no comentário, depois de curtir. Botinha de bolinha. É a senha, que eu vou saber que você assistiu até agora. Vamos apertar para a bora? Eu falei que eu não ia mais usar essa vela, né? Mas a questão, é que eu fiz esse bolo de chimburão, e eu acho que essa vela vai ornar muito, se ela acender. Aí, se ela acender, ela vai ornar muito. Se ela não acender, vai quebrar meu dedo. O vela da encartida, viu? Quem criou isso, devia ter tido. A inteligência de que? Demora. O que é isso? Uh, 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 uh. Não, tem certeza que eu também tenho mais que eu fiz comigo. Uh, 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 uh. Aí, Virginia, vai ganhar você. Agora ele tá caçando a roupa. Você tá no time, vai ter muita vez. Uh, 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 uh. Gente, não tá fácil pra ninguém. Nem pra mim, tem meu macaquinho aqui de estimação. Latina, tá pensando o quê? Olha o seu macaco no latino, eu não quero dar parabéns pra você. Desculpa, tá? Ai, Virginia, todos os dias, você supera, né? Ai, sim, vai ficar. Isso vai ficar. Para a eternidade. Vamos cortar o pedaço do bolo. Esse bolo aqui, na verdade, o nome dele é Frasier. Porque ele é um, é meio francesado. E eu fiquei com vontade de comer. Aí, se eu fizesse assim, sem mais nem menos, iam me criticar. Porque eu falava, tá, 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 comida. Então, como é aniversáriozinho, eu fiz o meu banho. Vou comer. Desculpa aí. Deixa eu falar uma coisa. A Rosângela Ribeiro, ela deixou um recadinho lá, na fanpage do Tacho, falando que ela adorava os vídeos, só que o aniversário dela foi em maio. Então, Rosângela, sinta-se aniversariada, junto com as meninas de julho. Então, é isso, gente. Mais um aniversário. E agora, só falta, você tem o outro, novembro, dezembro. Só cinco meses. Nós vamos chegar até o final dessa jornada. Parabénsística, para todas as aniversarianas, amigas do PC. Um beijo, gente. Até a próxima. Um beijo, gente.